Certo ou errado? E aí, Brasil? Beleza? Que cara vai cumprir? Vou comemorar hoje aí? Não tinha segurança. Não tinha segurança, não tinha segurança. E aí, Brasil? 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 Seu choro, o que eu tentava o avião é isso mesmo. 16, tá bom? 17, 17. Eee! Não, acho que 15 tá bom. A sensação é muito próxima, eu não tô mesmo. Aqui nós vamos. 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 Aqui nós vamos.